Olá a todos, meu nome é José e eu gostaria de partilhar com vocês a experiência que eu tive no Instituto Internacional de Fotografia com o curso que eu fiz com o professor Danilo Russo, um curso de fotografia de pessoas. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Antônio, eu sou fotógrafo amador, em 2019 eu cumpri uma câmera, fiz na época três cursos, aprendi bastante, mas depois eu parei de fotografar porque veio a pandemia e enfim, fiquei parado. Aí agora em 2024, eu resolvi retomar e queria fazer um curso mais voltado para a prática. E eu conto para vocês que eu fiquei muito surpreso com o curso do professor Danilo Russo. Primeiro lugar, a atividade prática não decepcionou, não decepcionou porque a gente fez quatro ensaios ensaios, dois ensaios externos e dois em estúdio. A gente saiu do curso com um portfólio inicial de quatro ensaios, isso foi muito bacana. O curso todo a gente trabalhava questões voltadas à prática, mas o que me deixou realmente surpreso foi a quantidade de conhecimento que eu não tinha e que eu aprendi no curso, ou seja, um monte de coisa que eu não sabia que eu precisava aprender e aprendi, em termos de técnica fotográfica. E realmente, o professor Danilo Russo foi um professor excepcional, ele é um fotógrafo experiente, competente, mas também é um professor espetacular. As aulas dele dão um estímulo muito grande para a gente sair animado, para fotografar, para fazer as coisas. E é isso, eu achei o curso sensacional e eu recomendo a todos, recomendo fortemente. Abraço!